Hoje nós estamos na nossa terceira aula do curso de maquiagem online da sua Joaninha. Esse curso é totalmente grátis. Para que esse curso seja o maior sucesso na internet, só depende de você aí que me assiste. É muito importante que você compartilhe os vídeos daqui, clique em gostei, comenta para suas vizinhas, para os seus amigos, na escola, na rua, no trabalho, enfim, tá valendo tudo. Tô contando com a sua parceria aí, hein? Não esquece disso não. A sua participação aqui é mais do que importante. Na primeira aula eu falei sobre a importância de analisar uma pele. Analisar uma pele é tão importante que ela resulta no resultado final da sua maquiagem. Quando você aprende a analisar uma pele, reconhecer aquela pele, você vai usar produtos adequados para ela sempre. Na primeira aula eu falei que é muito importante você tocar as peles, a pele da cliente, com as palmas das mãos ou com as costas. Isso se você tem alguma dúvida. Para analisar uma pele seca, por exemplo, é muito importante você prestar bem atenção nessa pele, porque ela nos engana muito. A pele seca é normal aqui na Europa. Então a pele seca, ela predomina de países ou cidades mais frias. E essa pele, ela nos confunde muito. Às vezes quando nós olhamos de uma certa distância, a gente pensa que essa é uma pele normal, porque sempre ela está rosadinha, principalmente aqui nas bochechas. Ela é bem rosadinha mesmo. E os poros são praticamente invisíveis. Daí que você se engana. Você precisa de aproximar bem mais próximo da sua cliente ou do seu cliente, olhar bem, que aí você vai ver que essa pele tem uma descamação entre essa rosácea que tem nas bochechas. E como você deve cuidar dessa pele antes de maquiar? Usando um bom hidratante. E o hidratante para a pele seca pode ser hidratante à base de água e à base de óleo. Todos os hidratantes para essa pele são bem-vindos, porque ela necessita de água. Ela necessita de líquido, né? O grande defeito, vamos chamar assim, que a pele seca tem é que as rugas são precoces. A face das pessoas que possuem pele seca tem tendência de enrugar muito mais rápido do que uma pele oleosa. Por exemplo, aqui na Europa, as meninas, a partir dos 23, 25 anos, já começam a aparecer as rugas. Rugas de expressão, que é bem comum em todos nós, acentuam muito mais rápido em uma pele seca. Cuidado com a pele seca é muito grande. Se você aí possui uma pele seca, não esqueça sempre de hidratar, proteger, para que você possa retardar esse envelhecimento precoce. E a próxima pele é mais comum no Brasil, principalmente pelo clima. As pessoas da minha cor, morenas, para os negros, têm tendência a ter pele oleosa. E a pele oleosa é fácil de reconhecer, porque sempre está brilhando na face toda. E qual é o melhor tratamento para essa pele? Cuidar da mesma forma que cuidamos da pele seca. Hoje em dia, existe no mercado todos os tipos de sabonete, para pele oleosa, pele seca, para pele mista também. O sabonete, nós temos sim que usar na pele oleosa. Mas, Joana, eu lavo meu rosto dez vezes por dia e minha pele continua oleosa. Joana, eu nem uso hidratante na minha face e minha face continua oleosa. O que eu faço? Essa é a pergunta que me faz desde quando eu abri o canal. Sempre tem gente me perguntando essas mesmas coisas, tendo essas mesmas dúvidas. Uma pele oleosa não se deve lavar dez vezes por dia. A rotina de uma pele oleosa é a mesma de uma seca. Lava-se de manhã e à noite antes de dormir. É muito importante você hidratar uma pele oleosa. Lembra-se, quando a pele está hidratada, ela vai entender que ela não precisa produzir mais óleo. Por isso que também nós hidratamos uma pele oleosa. Lembrando que o hidratante, você tem que ler bem direitinho no rótulo desse produto, se ele é indicado para pele oleosa, se o sabonete é para pele oleosa, se o tônico é para pele oleosa. Assim, você vai ter uma pele mais tratada e com menos brilho. O grande ponto positivo de uma pele oleosa, vamos chamar assim, é que o envelhecimento precoce que ocorre na pele seca não tem na pele oleosa. A pele oleosa demora a parecer as rugas, as marcas de expressões. Então, demora muito tempo mesmo. Lembrando que estou falando para pessoas que protegem a pele, que sempre está com uma pele com uma proteção solar boa. Isso sim, retarda muito bem. Então, esse é um ponto positivo da pele oleosa. Um outro ponto negativo, que a pele oleosa tem tendência a ter acne e ter também muitos cravos ou pontos pretos. Principalmente em volta do nariz. E nesse módulo que nós estamos tendo, é o módulo que nós vamos aprender a maquiagem para a noiva. Então, é muito importante que você aí aconselhe a sua noiva a fazer uma limpeza de pele duas semanas antes do casamento. Porque se ela chega no dia do casamento, que você vai maquiar e o narizinho dela está cheio de pontos pretos ou cravinhos, a sua maquiagem não vai ser bem sucedida. Porque quando você passa o pó, parece que grita aqueles pontos pretos. Então, preste muita atenção nessa pele da sua cliente. Se ela tiver pele oleosa, ela tem sim que fazer uma limpeza de pele duas semanas antes do casamento. É também indicado uma limpeza de pele para uma pele seca. Mas para a oleosa é extremamente necessário. Uma outra coisa que você tem que levar muito em conta em uma pele oleosa é que ela tem tendência a manchar. Uma pele oleosa, quando tem uma acne, se ela não é bem cuidada, se você espremeu então essa acne e se você não protegeu essa pele com um bom protetor solar, a tendência de manchar é quase 100%. Por exemplo, eu me queimo e eu me mancho muito porque a minha pele tem tendência a ser oleosa. Hoje em dia, ela é uma pele mista. Mas a respeito da minha pele, essa mudança que teve de oleosa para estar mista hoje, eu vou contar mais para frente. Mas então não esqueça sempre de aconselhar a sua cliente e você que está me assistindo, proteger a sua pele sempre, usar hidratante sempre, todos os dias e lavar o rosto no máximo três vezes ao dia. Não vai me lavar o rosto mais vezes ao dia porque aí vai fazer com que a sua pele produza mais e mais óleo. Certo? Ah, e uma outra dica para a pele oleosa, evite tomar leite. Lembra daquela velha história que fala ai, chocolate dá espinha, chocolate dá espinha. Não é bem o chocolate que dá espinha, não. É o chocolate brasileiro que é rico em leite. Quando alguém que tem a pele oleosa como chocolate, principalmente o brasileiro que é rico em leite, além da caloria do cacau, vem aquele monte de leite. O leite ajuda a produzir muito mais óleo na pele. Por isso que dá espinha. Então não é o cacau. É o chocolate brasileiro que é pobre em cacau e rico em leite. Certo? Essa é uma dica que você vai guardar ai. E a próxima pele que eu vou falar é a pele mista. Essa pele é oleosa somente na zona T, que é aqui, na testa, aqui no nariz, às vezes aqui em volta do nariz e nas bochechas assim, só um pouquinho aqui. Então essa é a pele mista. A pele mista também é fácil de tratar. Nós devemos usar produtos adequados para esse tipo de pele. Lembrando que existe no mercado produtos para todos os tipos de pele. Ainda falando de pele, existe alguns tipos de pele que nós devemos tomar bastante cuidado. Enquanto nós analisamos essa pele, a gente tem que estar conversando com a cliente. E nessa conversa, vai perguntar se ela toma água regulamente, no mínimo dois litros por dia. E de acordo com o que você vai conversando, você vai observando bem aquela pele. E aí você vai observar que existe clientes que têm uma pele desidratada. Essa pele é uma pele que requer muito cuidado. Daí você vai me perguntar, Joana, o que é uma pele desidratada? É fácil de reconhecer. São pessoas que tomam muito sol, principalmente pessoas que moram próximo à praia, ou que acostumam a ir muito naquelas câmeras bronzeadoras, né? Nós chamamos de sunbed. O raio solar, tanto artificial como natural, ele resseca muito a pele. E inclusive dá algumas exclamações esquisitas na pele. Uma pele é ressecada por álcool, cigarro, sol. É fácil reconhecer. Essa pele é sem brilho. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande de maquiar essa pele. Usando um bom gel facial, um bom tônico e um hidratante, você vai sim conseguir fazer uma excelente maquiagem. Agora, se você tiver a oportunidade de encontrar essa cliente um mês antes do casamento, por exemplo, você pode dar dica pra ela. Por favor, tome pelo menos 3 litros de água. Durante esse mês evite tomar sol, evite fazer os seus bronzeamentos artificiais. Cuide um pouquinho mais da sua pele. Daí juntos vocês vão conseguir fazer uma maquiagem perfeita. E um outro tipo de pele que nós também temos que conversar são as famosas peles sensíveis. Essas peles requeram um cuidado extremo seu. Porque qualquer tônico, qualquer sabonete usado de uma forma errada em uma pele sensível, na hora vai causar todo um vermelhidão. E se esse sabonete foi mais agressivo ainda, dá até coceira nas pessoas. Durante esse tempo de trabalho que eu tive na minha vida, eu já vi pessoas que usaram um tônico com álcool em uma pele sensível e acabou com a pele da modelo. Ela ficou toda irritada na hora e começou a dar coceira. Então nós temos que ter muito cuidado. Por isso que desde a primeira aula eu indico pra vocês, quando forem montar o kit de maquiagem de vocês, procurem comprar sabonete, tônico, hidratante para pele sensível. E antes de você aplicar qualquer produto na pele da sua cliente, converse com ela, pergunte se ela não tem nenhum tipo de alergia, se ela já teve, se ela tem tendência a essas erupções, essas coceiras na face, e se ela já usou algum tônico que causou irritação. Converse com ela. Evite tônicos que tenham muito álcool. Lembre-se sempre disso. Agora eu vou ser aquela mãe chata. Eu tenho certeza que muitos adolescentes aí vão ficar, ai, parece a minha mãe falando. Mas é, eu vou falar da minha pele, que é uma pele de uma mulher madura. Essa pele, quando nós vamos maquiá-las, nós temos que ter vários cuidados. Lembrando que uma pele madura, ela já possui, além das rugas de expressões, ela também possui as rugas pelo passar de um tempo. Muitas de nós já fomos você aí, adolescente. Muito quando as nossas mães falavam, minha filha, toma água, para de comer essas porcarias, a gente desobedecia. E hoje nós pagamos o preço por isso. Noites mal dormida, álcool em excesso, cigarro faz um mal terrível pra pele. E todas essas coisas, quando chega na maturidade, a mulher vai sentir isso. A maturidade é nítida na face de uma mulher. E essa pele, a gente precisa ter um cuidado incrível. Eu espero muito que eu consiga passar para o próximo módulo, para que eu possa dar todas as dicas, detalhes pro detalhe, como maquiar uma pele de uma mulher madura. Existem muitos e muitos tutoriais na internet, falando, ai, usa essa base, usa esse creme, faz isso, faz aquilo. Mas a mulher madura, ela tem que ter muito cuidado com o tipo de produto que ela coloca na pele dela. A pele dela não vai responder o mesmo resultado que uma adolescente responde com um certo determinado produto, por vários fatores. A pele de uma mulher madura, ela já é mais fina do que uma jovem. Ela tem tendência a ter ruga. Essa pele não é mais firme. Você vai perceber na mulher madura, que elas existem pontos mais claros do que a outra parte. A pele não é mais uniforme como uma adolescente. E a pele madura tem tendência a ser mais seca. Então, todos esses cuidados é muito importante. Como eu falei, todos esses fatores que levaram a pele madura a ter mais rugas, ter essa descoloração não uniforme na pele, é tudo causa por causa do sistema hormonal da sua cliente, o metabolismo dela hoje em dia é totalmente diferente, o meio ambiente que ela viveu durante esse tempo todo, a alimentação, a vida que ela levou esse tempo todo causa no tipo de pele que essa mulher madura vai ter. Como eu falei antes, eu espero muito que esse curso seja muito bem aceito por vocês. E quem sabe a gente consegue passar para o próximo módulo. para o próximo módulo vai ser incrível. Eu vou poder falar mais sobre como maquiar uma pele de uma mulher madura, por exemplo, que é muito importante. Um grande maquiador, ele precisa sim entender a sua cliente de todas as idades e de todo tipo de pele. Por isso que eu estou tendo essas aulas teóricas antes da gente chegar na prática e no conhecimento do material. Eu espero muito que você tenha gostado da aula de hoje. dúvidas sobre essa aula, deixe aqui abaixo dos comentários que eu vou sim procurar responder para todos vocês. E não esqueça aí de clicar em gostei. Isso é muito importante para mim. Ah, uma outra coisa que eu quero perguntar para vocês. Me faça saber aqui nos comentários. Olha só, eu vou disponibilizar lá no blog da sua Joaninha esse face sheet aqui para você aí tirar print e imprimir. Me faça saber se todas vocês que estão acompanhando essa aula têm condições de imprimir várias folhas dessas aqui porque nós vamos ter uma aula de como preencher um face sheet. É muito importante para o seu sucesso como maquiador. E muito obrigada por você ter me assistido até agora. Clica sempre em gostei, comenta, compartilha com todas as pessoas que vocês conhecem. Um grande beijo para você e eu te vejo amanhã. Tchau. Ai, eu esqueci de falar. Eu já estou quase 100%. As minhas dores estão bem fraquinhas. Tchau. Obrigada pelo carinho.